A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A B Bcell The player actually privile Jimmy promised that this was like a fine knowing Ndiyen is a good site and that has good players experience and Ndiyen I think it was a bit shocked that they found the player you know a feat to meet the challenges that they had e ainda era muito flexível e muito bons jogadores que estavam jogando e os seus poderes poderiam ser visto, mas nossos jogadores eram resilientes e, por isso, um bom jogador, que foi um gol, mas foi parte do jogo. Acho que, na verdade, o jogo foi um bom jogador. Aê, aê, aê!